E aí meus amigos, minhas amigas, estamos de volta no canal, vou te trazendo para vocês mais novidades aí do mundo alternativo, então desde já, tudo na paz, se inscreve aí no canal, deixa aquele likezinho, não esquece não de ativar aquele sininho das notificações, que assim que tiver novidade a gente coloca aí para vocês, certo? Vamos embora para o vídeo. É isso aí meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aí, primeiro aí, saiu a atualização para Neusat, primeiro Ultimate HD, certo? E o segundo é esse aí, Ultimate Titanium HD, para que servem essas atualizações? Essas atualizações meus amigos, são para correção do bug no Wi-Fi e melhorias na conexão do VoD, certo? Está gente reclamando que não estava conseguindo conectar, vamos ver se melhorou. Então eu vou deixar nos comentários, onde vocês podem baixar essas atualizações aí, colocar no pendrivezinho, certo? Não esquece não, se inscreve aí no canal, deixa aquele likezinho e ative o sininho. Até o próximo aí, fiquem todos com Deus.